E aí vamos para mais uma aulinha de história. Olha que legal, essa parte vai falar da família real chegando no nosso país. Então até o momento nós vimos a parte que o Brasil foi colonizado, que usou a obra escrava indígena, africana, né? Então até o momento a família real não estava aqui no Brasil. O que aconteceu para eles virem para cá? Então Portugal estava enfraquecido economicamente com as suas riquezas, porque ele dependia das suas colônias e dos produtos que vinham da Inglaterra. Então ele tinha um laço comercial com a Inglaterra muito forte. E naquela época Portugal estava sendo ameaçado de ser invadido pelo imperador Napoleão Bonaparte, da França. E só que o Dom João VI não queria romper laços econômicos com a Inglaterra. Lógico que os ingleses saíam ganhando, porque naquela época a matéria, imagina, a matéria-prima é muito mais barata do que um produto que você compra já pronto, industrializado, não é? Então é só para uma comparação, que chamava manufaturado. E nisso o príncipe, o Dom João VI, ficou preocupado de perder o trono e transferiu a corte portuguesa para o Brasil. E nessa transferência vieram 15 mil pessoas, nobres, profissionais, para o Rio de Janeiro, no dia 8 de março de 1808. Lógico, muitas coisas mudaram por causa disso. Essa atividade aqui, depois vocês vão fazer, vocês vão elaborar perguntas, porque aqui já estão as respostas, tá bom? É o contrário, de acordo com esse texto que é problema. Depois dessa parte ruim, que foi a população ter que ceder lugares para as pessoas que estavam chegando, os portugueses, com isso, quando vieram para cá, muitos estrangeiros se interessaram em vir para o Rio de Janeiro, entre 1808 e 1820, e a nossa população aumentou de 60 mil para 90 mil pessoas. Com isso, os estrangeiros, entre eles, tinham cientistas, artistas, militares, tá? E desenvolveu a arte, a ciência, a cultura. Então aqui tem um quadro que mostra algumas instituições, o ano de fundação e a principal função. Até a Escola Real de Ciências e Artes e Ofícios veio para o Brasil. Jardim Botânico, Biblioteca, Teatro, Museu, Imprensa, Banco do Brasil. Essa atividade vocês vão sublinhar no texto qual a parte que é uma frase que tem a relação com o fim das restrições comerciais e a outra frase, moradia para os membros da Corte Portuguesa. Para os alunos que já têm essa cópia grifada, copiem no caderno, tá bom? Brasil, mas um Estado, uma nação. Então agora vai entrar naquela parte sobre cidadania. Agora nós vamos começar a entender. Por quê? Porque até então o Brasil era colônia. Ela dependia, ela fazia parte de um outro país, né? Portugal. Então o que aconteceu? Ó, tem uma perguntinha primeiro. O que significa ser independente? Na sua opinião, que mudança a independência do Brasil trouxe para o povo? Pensa aí. O que será que é independência? Quando você for independente, né? Então, pensa um pouquinho. Por quê? Naquela época, olha só, com a mudança da sede do Império Português, o Brasil passou a ter elites no Brasil, tá? As elites é quem tinha o dinheiro, né? Com interesses locais. Assim os privilégios da relação colônia e metrópole se romperam. E as elites brasileiras e portugueses passaram a disputar o direito de sediar a monarquia e suas instituições. Só que os portugueses não gostaram disso, tá bom? Com essa abertura dos portos, o Brasil teve uma conquista autônoma da economia brasileira, né? E aí começou a se formar um Estado. As capitanias eram chamadas de brasis, tá bom? Então, os brasis eram independentes, não tinha assim, não era uma organização, não tinha um Estado organizado, né? Mas as pessoas que viviam aqui começaram a ver o país se desenvolver, se interessar e queriam se organizar. Então, lembra que quando existe um Estado organizado e as pessoas que fazem parte delas, tornam-se uma nação. Olha que legal, agora que vai começar uma história diferente no nosso país. Porém, antes aqui conta sobre o descontentamento dos portugueses, que levou à Revolução do Porto. Olha lá, foi uma revolução que teve em 1820. Por quê? O que os portugueses queriam? Que o Brasil voltasse a ser colônia de novo, que o Portugal tivesse a sua sede lá em Lisboa e que aqui continuasse colônia. Eles não queriam que tivesse mudado, não queriam o Brasil crescendo, sendo independente economicamente, eles não queriam isso, tá? Então, eles tentaram reverter a situação de crise. O que que eles fizeram? Os revolucionários portugueses votaram leis que tornariam o Brasil novamente colônia. Olha só. E essas leis haviam decretos que exigiam a regência de Dom Pedro e a sua volta para Portugal. Por isso que lá na novela parece que é o dia do fico, né? Que eles estavam exigindo, eles queriam por toda a lei que Dom Pedro voltasse, porque Dom João VI já tinha voltado. Faltava agora o príncipe. Eles queriam que aqui fosse colônia, de qualquer maneira. Descontente com a situação, ó, os membros da elite, aquele pessoal que tá começando a gostar e lutar pela independência no nosso país, né? Decidiu que ele permanecesse no Brasil e aderiu ao movimento da independência. Essa parte não passou ainda lá na novela, mas vai passar, ó. Dia 7 de setembro de 1822, durante uma viagem pra São Paulo, né? Após ter sido informado de uma expedição portuguesa, quem será que informou? Leopoldina, olha lá. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, que passou a se chamar Império do Brasil. Ó, já mudou o nome novamente, tá vendo? Aí aqui tem uma perguntinha pra vocês fazerem, ó. Complete o quadro a seguir com as intenções e ações dos portugueses revoltosos, o que que eles queriam, qual que era a intenção, qual foi a ação deles. E a elite política do Brasil, que começou agora a querer que o Brasil se torne uma nação. Então, qual foi a intenção e qual foi a ação, tá bom? Vem uma parte aqui muito legal, que fala da Leopoldina, ó. Em setembro de 1822, dona Leopoldina, nomeada princesa regente, interino do Brasil, reuniu o Conselho de Estado e, aconselhada por esse grupo, enviou a carta pra Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo e incentivou-o a proclamar a independência do Brasil. Com base nessas informações. Eu adoro essas pinturas que mostraram, mostra aqui a Leopoldina, tá vendo? Olha que legal. Sessão do Conselho do Estado. Muito bom. Quem era a Leopoldina, né? É correto afirmar que dona Leopoldina desempenhou um importante papel na independência do Brasil? Justifique sua resposta. Aí a letra C não precisa fazer, tá bom? Só a A e a B. Então, vamos lá. É isso. Bom, agora no próximo slide, nós vamos falar sobre cidadania. Esse slide vai falar sobre cidadania. Retomando aquela aula lá no centro de mídias que o professor já começou, tá? Por que eu coloco aqui? Pra vocês observarem o que... Tudo que tá acontecendo no Brasil, nós estamos estudando, é com a cidadania relacionada nos dias de hoje. Então, na história a gente faz essa comparação, né? Como que era antes e como é hoje. Então, nessa parte que nós estamos estudando, Brasil, Estado, uma nação, tudo começou a mudar. Então, mesmo antes, um pouco antes da independência do Brasil, o país já começou a querer se tornar uma nação independente, organizada. Por isso que nós falamos Estado, nação. Então, a cidadania no Brasil do Império, daquela época lá do Dom Pedro, ó. Antes dele proclamar a independência. Porque quando proclamou, foi constituída a primeira Constituição do Brasil. Mas, até então, não existia. Então, como que era essa relação? Bom, não cabia ao Estado promover assistência social. Que é a garantia de proteção aos cidadãos por meio de serviços e benefícios, né? Os programas, os projetos que ajudam as famílias, os indivíduos. Isso não existia, tá? O governo pouco cuidava de legislação trabalhista. Até porque a maioria da mão de obra era escrava, né? E ainda mais proteção ao trabalhador, direitos, nada disso. Os direitos não eram respeitados... Os direitos são desrespeitados naquela época, né? Havia desigualdade, injustiça, né? Os privilégios de uma sociedade não eram para todos. Os escravos não tinham direito à educação, não sabiam ler e escrever. Eram raros, né? E viviam do trabalho. Ainda apanhavam por isso, tá? Então, eles não tinham direito nem à liberdade. Nem à vida, liberdade, né? À propriedade. Vocês perceberam que na época que a família real veio para o Brasil, os moradores tiveram que ceder as suas casas para abrigar as pessoas que vieram junto com o rei João VI, né? Então, não havia, assim, educação para todos, tá bom? E havia trabalho escravo. Então, a justiça, as funções essenciais estavam a cargo de interesse e domínio dos particulares, dos poderosos, tá? Dos donos de terras e da igreja. E hoje, como que é? Será que é assim também? Lógico que não, né? Cidadania do Brasil. Olha lá. Nós temos uma Constituição que foi... Que tem alguns direitos que são muito importantes, tá? E o cidadão não tem só direitos, ele também tem deveres. Então, olha só, hoje, o artigo 5º da Constituição Federal tem como um dos principais destaques, né? É que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de cor, de raça, de credo, tá? Garante direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, propriedade e outros direitos fundamentais, tá? Que são considerados. Também, hoje em dia, os direitos do cidadão, nós temos direitos à educação, a educação era para todos. Ah, mas falou que tinha escolas, mas não eram para todos, tá bom? Elite, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. Imagina, isso nem existia naquela época, tá? Hoje em dia, nós temos proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. E nos artigos 14 e 15 e 16, a Constituição garante também direito ao voto, direto e secreto, né? Com valor igual para todos. E o direito da pessoa ser candidata. Naquela época, na monarquia. Então, o príncipe, o rei, né? Era hereditário, ia passando para o filho, para outro filho, conforme, né? Por isso que fala que é monarquia, tá? Repassado de pai para filho. E hoje em dia, nós também temos outros direitos ainda, ó. Previsto na Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, e vários outros, tá bom? Então, esses são os direitos. Aí, o professor até fez uma... fez um print da tela, que ele colocou exatamente esse assunto que nós estamos estudando, né? Direitos e deveres. O que são os direitos que nós temos? Quais são os deveres? E pensando nos deveres, eu colocou alguns, alguns aqui. Por exemplo, escolher os governantes do país. Nós temos esse direito. Nós temos esse dever. A gente vota, o voto é obrigatório. Cumprir todas as leis e a Constituição. Então, proteger o meio ambiente, todo o patrimônio público e social do Brasil, respeitar os direitos de outras pessoas, fazer a contribuição tributária, previdenciária, são os impostos, né? Educar e proteger os seus semelhantes e contribuir com as autoridades. Então, nós também não temos só direitos, temos nossos deveres também. E esse livro da Constituição, seria interessante que todas as pessoas estivessem em casa, para saber todos os seus direitos e seus deveres como cidadãs. Isso é só para a gente retomar e para vocês começarem a entender e fazer essa relação. Como que era no passado, como que é hoje. Todos esses direitos foram conquistados durante muito tempo. Não foi de uma hora para outra que nós conseguimos. Foi muita luta, foi muita... Inclusive, o papel da mulher, hoje em dia, que é tão diferente do que nós vimos na aula passada. Que a mulher, na época colonial, só tinha direito de cuidar da sua família. Era propriedade do homem. Hoje, nós temos muitos mais direitos, muitos outros direitos. Graças a Deus. Então, é isso, tá bom? Até a próxima aula.